O Natal é uma das épocas mais importantes do ano para o comércio É nessa data que muita gente compra presentes de todos os tipos e tendem a gastar bastante Principalmente com bônus no trabalho e 13º Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que mais de 70% da população pretende dar presentes no Natal Em dezembro tem uma movimentação nas vendas muito grande Então o empresário já espera isso durante o ano todo e se prepara para esse dezembro Para dezembro é aquela movimentação, todo mundo empolgado, comprando seus presentes E isso traz realmente uma movimentação muito grande no comércio A pesquisa mostrou que mais de 73% das pessoas vão fazer compras agora no final do ano Então o comércio realmente fica superaquecido durante esse período E é o que a gente espera, comércio aquecido, muita movimentação e as empresas vendendo muito De acordo com a pesquisa, 62% dos presentes vão para filhos 45% para o cônjuge E 41% para a mãe Entre os itens mais comprados, 57% afirmam que pretendem comprar roupas 38% calçados 34% brinquedos E 21% acessórios A pesquisa aponta que cada consumidor deve comprar em média 4 presentes Gastando pelo menos 100 reais em cada um deles E aqui nas ruas da capital, a galera já disse que vai gastar Está pensando em gastar quanto? Qual presente você está pensando em dar? Depende, porque tem essas brincadeiras que a gente faz, tipo uma troca E alguns especiais Na verdade uns 300 reais por aí Geralmente a gente reserva o décimo para essa compra de presente para a família O meu projeto é esse Mira, me ensina o que o negócio Tu vai dar presente esse ano de Natal? Sim, com certeza Porque duas crianças, ninguém consegue fugir não O Silvan explica que o hábito de compras do brasileiro vem mudando Em vez de comprar apenas perto do Natal O consumidor já aproveita as ofertas de Black Friday No final de novembro para comprar os presentes Algumas pessoas, alguns clientes Preferem comprar na promoção da Black Friday Para entregar o presente no dia 25 de dezembro Então na verdade a venda vai acontecer Ela só foi dissolvida nessas duas datas E eu vejo que é até melhor para o comércio Porque evita daquela movimentação muito grande Só no dia 24 ou no dia 23 de dezembro Então o cliente pode aproveitar as promoções da Black Friday Para comprar o presente de Natal E entregar dia 25 Mas o comércio está preparado para essas duas datas E a gente espera que realmente tenha uma movimentação muito forte do comércio A pesquisa ainda mostra que 82% dos consumidores Pretendem realizar compras em lojas físicas E 50% pretendem fazer alguma compra pela internet O Silvan disse que para a capital do Tocantins Isso é um problema E o Natalzão CDL é uma maneira de contornar isso As vendas online é assim É a grande concorrente nossa aqui Principalmente aqui em Palmas A gente não tem grandes redes aqui vendendo online Então a nossa preocupação é Que além de você não vender o produto Todo recolhimento de imposto fica para outro estado Então por isso que a CDL tem a campanha de Natal Para incentivar o cliente a comprar aqui no nosso comércio Porque aí o dinheiro fica aqui Fica aqui nas nossas empresas Fica aqui pagando o salário dos funcionários E fica aqui também os impostos recolhidos para essa venda Então por isso que é muito importante O consumidor ele dar preferência para comprar na nossa cidade Porque a gente consegue fazer a economia circular Então por isso que a gente consegue fazer a economia circular E aí E aí E aí E aí E aí E aí